Já se imaginaram olhando para cima e vendo uma árvore que toca quase as nuvens? Existem gigantes da natureza que desafiam a gravidade e nos deixam boquiabertos com sua altura. Hoje a gente vai conhecer as 10 árvores mais altas do mundo. Começamos nossa lista com o Entandrofragma excelsum, em décimo lugar. Uma árvore africana que pode atingir 81 metros e meio de altura. Essa espécie é conhecida por sua madeira de alta qualidade, mas infelizmente está ameaçada de extinção devido ao desmatamento. O pinus ponderosa, ou pinho ponderosa, em nono lugar, é uma espécie norte-americana que pode alcançar mais de 81 metros de altura. Essas árvores são conhecidas por sua resistência e são amplamente utilizadas na indústria madeireira. Em oitavo lugar, a Tsuga heterofila, ou abeto de Sitka, é uma espécie encontrada na costa oeste da América do Norte. Ela pode atingir 83 metros de altura e é uma das árvores mais altas da América do Norte. Em sétimo lugar, o Pinus lambertiana, ou pinho sugar, é outra espécie norte-americana que pode alcançar mais de 83 metros de altura. Essa árvore é conhecida por seus grandes cones, que podem chegar a 50 centímetros de comprimento. Em sexto lugar, o Chorea faguetiana, ou merante amarelo, é uma espécie de árvore encontrada nas florestas tropicais da Ásia. Ela pode atingir 89 metros e meio de altura e sua madeira é amplamente utilizada na construção civil. Em quinto lugar, a Pseas sitiensis, ou abeto de Sitka, já apareceu na nossa lista, mas merece uma nova menção. Essa espécie pode atingir 90 metros de altura e é uma das árvores mais altas da América do Norte. Em quarto lugar, a Sequoia gigante, ou sequoia gigante, é uma das árvores mais famosas do mundo. Ela pode atingir mais de 95 metros de altura e é conhecida por seu tronco enorme. Em terceiro lugar, o Mountain Ash, ou cinzeiro da montanha, é uma espécie australiana que pode atingir mais de 99 metros de altura. Essa árvore é conhecida por seu crescimento rápido e sua madeira leve. Em segundo lugar, o Coast Douglas Fir, ou abeto de Douglas da Costa, é outra espécie norte-americana que pode atingir quase 100 metros de altura. Essa árvore é amplamente utilizada na indústria madeireira e na produção de papel. E em primeiro lugar, temos a Campiã, a Sequoia sempervirenses, ou sequoia costeira. Com seus mais de 115 metros de altura, essa árvore é considerada a mais alta do mundo. Ela pode ser encontrada nas florestas costeiras da Califórnia, nos Estados Unidos. Essas gigantes da natureza nos mostram a incrível capacidade da vida de se adaptar e crescer. As árvores mais altas do mundo são verdadeiros monumentos naturais e merecem todo o nosso respeito e cuidado. E aí, qual dessas árvores te impressionou mais? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima!